Salve galera aí do YouTube, beleza? Hoje nós vamos ver esse documentário da Folha de São Paulo em que fala como Portugal reagiu ao aumento de drogas no país, fazendo a descriminalização das drogas no país Eu achei que é um documentário muito importante, então venho aqui trazer o canal pra vocês Então já sabem, aquele like, aquele se inscrever no canal Não se esquece de também se inscrever aí no canal do YouTube, deixar aquele like e bora lá, vamos ver esse documentário Nós vamos aqui assistindo juntos e eu vou comentando em cima dele, vamos lá? Vou aumentar um pouquinho meu volume aqui, vai aparecer a barrinha aí Portugal estava no meio de uma epidemia de drogas A lei mudou em 2001, o consumo de substâncias deixou de ser crime Olha lá, em 2001 eles mudaram a lei e o consumo de substâncias deixou de ser crime Então as pessoas que usam drogas elas não são criminalizadas pela sociedade e nem pelo Estado Os críticos previram um enorme aumento do uso de drogas, mas hoje o consumo parece estável Acho que não está feito para pessoas que têm uma vida normal Portugal é um caso de sucesso Foi o efeito contrário, eles acharam que descriminalizando as pessoas O aumento no consumo de drogas seria maior ainda, mas pelo contrário, ficou instável Vamos lá Nós costumamos dizer que a droga em Portugal era democrática Nos anos 90, 97, 98, tinha de todos os indivíduos que estavam em tratamento E eram, não chegavam a 20 mil, mas eram alguns, 98% eram consumidores de urbano E desses, cerca ou à volta de 48% consumia por via injetar Era tipo favela do Brasil Era tipo favela do Brasil Dizia-se que era o maior centro comercial de droga da Europa Caraca O Casal Ventoso era uma zona onde havia habitações muito pequenas, com ruas muito estreitas Caraca, mano Era muito difícil da polícia entrar sem ser detectada no bairro Toda a gente vinha de todo o lado da Europa comprar droga cá Era a melhor e era onde havia mais O que se consumia lá? Principalmente heroína Muitas vezes eram os próprios consumidores que vendiam a própria droga Havia um mundo paralelo de tráfico de consumo, de repressão policial Que vivia um pouco à margem de toda a cidade de Lisboa Caraca, vocês viram a foto antiga aí que o pessoal mostrou aí dos vídeos? Até a polícia de Portugal não entrava lá, mano E como era um consumo muito visível e como era uma questão também muito física Nós decidimos adotar uma série de medidas que tratassem da questão como ser uma questão de saúde Tudo jogada, tudo de usuário Os milhares de barracos em que funcionavam mais de 50 pontos de venda de drogas 24 horas por dia Foram derrubados na virada do cerco A área foi cercada e restou um descampado, cortado e alguma coisa que eu não entendi O governo decidiu em 98 criar um grupo de trabalho Constituído por especialistas da área e pediu-lhes para prepararem, fazerem um relatório Que permitisse fazer uma estratégia para combater o problema com uma única condição Era que não fosse contra as convenções das Nações Unidas E então em 99 o governo pega nesse relatório e publica-o praticamente na íntegra Como estratégia nacional de luta contra a droga e a toxicodependência Tóxico-dependência, nossa, é muito difícil falar isso Esse tipo de pessoas eram vistas pior, de certa forma, que um criminoso Ou um ladrão, ou sei lá Quando nós descriminalizámos o consumo de drogas em Portugal Basicamente o que nós fizemos foi Deixámos de considerar a posse como sendo um crime E passou a ser considerada como sendo uma contraordenação Tal e qual como as contraordenações da estrada Conduzir-se ao cinto de segurança E de falar ao telemóvel enquanto conduz É ilegal, não é permitido E por isso há determinado tipo de sanções Hoje nos preocupamos fundamentalmente com as pessoas E não propriamente com a droga ou com a substância O que acontece é Nós, para iniciarmos o nosso processo Temos que ter um relatório da polícia A dizer que uma pessoa foi apanhada em posse de uma substância ilícita A pessoa é notificada para se apresentar aqui na Comissão Para adicionar a toxicodependência no dia seguinte Nós o que nós tentamos fazer é encaminhar as pessoas para estruturas Ou de tratamento ou de aconselhamento Essa lei trouxe um pacote de respostas Muito na área da redução de risco e de minimização de danos E no nosso entender É essa filosofia de ir ao encontro E de estar próximo com as pessoas Que fez com que alterasse o cenário anterior É por isso que no vídeo anterior A esse que eu estou gravando agora Os zumbis do crack As pessoas usam livremente a droga É tipo, tranquilo, entendeu? Tive um hematoma no braço E esteve muito alto mesmo Muito feio E que eles aqui é que me trataram Arranjaram um antibiótico Porque nós nesta vida Tudo para aquela situação E tudo para a droga, não é? O programa de consumo de vigiado móvel É um programa dirigido às pessoas que consomem drogas de forma injetada Os serviços que providenciamos aqui na vigiado móvel É o consumo supervisionado Temos cuidados de saúde primários Tanto médico como de informagem Caraca E fazemos toda a ligação entre o tente e os serviços que existem na comunidade Sejam serviços de saúde ou sociais O tente que traz a substância que vem consumir Nomeadamente a heroína, cocaína ou benzodiazepinas Mas todo o resto do material para a realização do consumo é fornecido por nós Para garantir que o material está limpo Caraca O material está a ser usado pela primeira vez Além da descriminalização Ainda disponibiliza o material para que os usuários Eles possam usar de uma maneira adequada E que não traga riscos para a própria pessoa Interessante Água de rote Ácido cítrico Seringa Água destilada que é para juntar ao produto Depois de pôr um produto e água destilada Isto é o ácido cítrico Que é para dissolver quer o crack, quer a heroína Caraca Isto é o garrote Vem parar, vem a sair, não é? Nossa Basta a pessoa se dirigir até nós Tem que preencher uma ficha de admissão Tem que assinar um consentimento informado Onde aceita e percebe as regras Para a utilização do serviço E a partir daí usa o serviço do consumo E os outros serviços que nós temos disponíveis Cada indivíduo tem um plano de intervenção Quer terapêutico, quer social Que é definido e desenhado para ele O mais comum dos mitos É que este tipo de respostas Poderá promover o consumo De facto este tipo de respostas São para pessoas que já têm consumo E que estão num grau de dependência muito grande Não há consumos de primeira vez aqui Se nós entendermos a questão É para pessoas que já têm Assim que há anos Já fazem o consumo das drogas Percebido As drogas como uma questão económica O descriminalizar só vai ter efeito Na questão da procura Em Portugal hoje em dia Se eu quiser consumir uma droga qualquer ilícita Eu vou ter que ir ao mercado negro A ceder a essa substância Não é mais fácil para mim Comprar qualquer tipo de drogas em Portugal agora Do que era há 20 anos Que é isso? Eu sou eu? Estou no Oi, Manuão Eu fumava só a AX Baseado, como vocês dizem no Brasil Entretanto passamos para o que havia a seguir Que era a heroína O programa de atendimento de Vans de Ares do Pinhal distribuiu metadona diariamente aos usuários de heroína. Caraca! A substância aplaca a necessidade da droga sem alterar as funções físicas. Psíquicas! Eu não sabia que a heroína causava dependência, eu não sabia tudo o que conleva o facto de usar a heroína, não é? Antes, as pessoas ou iam a tratamento ou eram deixadas ao abandono do bairro, com feridas abertas, com larvas dentro dessas feridas, pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que perderam braços, pernas devido à gangrena e os programas de metadona de baixo limiar, em que não exigiam que as pessoas parassem os seus consumos, também veio ter um grande impacto nestas políticas. Isto é um programa de substituição opiácea para utentes que consomem heroína e, no fundo, isto é um programa que funciona dando suporte psicossocial e médico à população heroína dependente. Pode dirigir-se a uma carrinha em qualquer dos pontos de paragem. Fazendo depois uma análise de urina para confirmar a presença de opioides, em 10 minutos a pessoa pode fazer a sua primeira toma de metadona. E o que você usava? Heroína e cocaína. Neste momento não uso nada. Só metadona. Todos os dias? Todos os dias venho aqui, tens de ficar diariamente, tens de tomar a tua dose, tens de ajustar a tua dose. Conforme vais diminuindo a heroína, vais aumentando a metadona para chegar a estabilizar-se e ficares com a tua dose estabilizada e sentires-te bem. A partir do momento que eu não tinha que acordar de manhã com a preocupação de pensar como iria arranjar a dose para começar o meu dia, posso ter uma vida normal. Ah, que é que é da hora, né? Diabetes. A pessoa é dependente de uma droga de substituição, que é a insulina. Ou seja, e mesmo no diabetes, o médico consegue aceitar que a pessoa de vez em quando vai comer uma fatia de bolo de chocolate. Será que vale a pena prender um consumidor de heroína que está a fazer um programa de tratamento com metadona, que está a ser acompanhado, mas depois é apanhado a consumir canários? Poderia ser muito mais feliz e poderia dar uma vida muito mais feliz à minha família se não o utilizasse. Há pessoas que não se querem assumir, têm vergonha daquilo que são. Eu não tenho vergonha daquilo que sou. Não tenho orgulho. Em absoluto. Em absoluto. Mas não tenho vergonha de ser doente. Eu não tenho vergonha de ser doente. Poxa, é da hora esse programa, né? É bem interessante. Não sabia disso, não. Eu dou na cocaína e na heroína. Hum, olha o que é. Você pensa em parar algum dia? Você pensa em reduzir? Se a Serra já trabalha, ajuda muito. Você fica com a cabeça ocupada e não pensa em drogas, não pensa em nada. Sim? E para beber? Sim, está bem. Água ou mágoa na pizza? Nossa, é um projeto social muito top. Eu não sei se ainda está em andamento até hoje, né? Mas depois eu vou dar uma olhada para ver se realmente está ainda, né? Ou vou deixar aqui para vocês aqui, para vocês verem se ainda está funcionando, se teve alguma parada. Mas que é interessante essa iniciativa. É bem interessante. Eu estive parada das drogas 10 anos. Eu vim para a rua por uma depressão. Não foi por causa da droga. Essa depressão é que me levou à droga. Eu vivi debaixo da ponte, em Santa Apónia, numa tenda. E ia aos albergos de tomar banho, e aos albergos de comer. Eu conheci o diretor da associação Crescer e ele contou-me que a Câmara Municipal de Lisboa tinha a ideia de abrir um espaço em Lisboa em que desse comida a quem precisava, a quem estava na rua. O que eles propuseram à Câmara Municipal foi, nós queremos abrir um restaurante sim, mas não vamos dar comida. Nós vamos pôr quem precisa de comida a trabalhar. E eu entrei na história, contribuindo com o know-how que eu tenho de restauração de comida, de cozinhar, de criar pequenos eventos gastronómicos em que ajudasse a integrar esta gente na sociedade. Não, pode entrar. É uma pessoa. Oi. Pedi a ajuda da associação Crescer, me ajudou, tiram-me da rua, estou a tirar uma formação, aqui não é um restaurante, já tem colocação, mas ainda não tenho casa, é só o que me falta. Quando nós fazemos a avaliação do diagnóstico social, encontramos problemas de habitação, problemas de educação, problemas de emprego, e todas essas dimensões acabam por ser avaliadas e são negociadas com o próprio trabalhador para tentar encontrar soluções para ele próprio. Muitas destas pessoas conseguiram começar a iniciar um emprego e muitas delas conseguiram também fazer esse controle do consumo. São pessoas, por exemplo, que trabalham das oito às seis da tarde e consomem só ao final do dia. Eu conheço muita gente que vem cá, que não sabe a natureza do projeto e depois quando no final, quando sai, porque muitas vezes nós potequemos no final, as pessoas ficam... O que eu quero dizer é que também há um grande estigma sempre em relação a estas pessoas que estão de uma forma excluídas e muitas vezes é o próprio sistema que tenta ajudar estas pessoas, que coloca as maiores barreiras para que elas sejam integradas. A gente tem que ter sempre alguém que nos dê uma palavra de conforto, apesar de ter 40 anos, mas às vezes os vícios e aquelas coisas falam mais alto. Há muitas coisas a melhorarem, sem dúvida nenhuma. Há pouco investimento em respostas inovadoras, porque estamos a falar de uma questão que existiu há 20 anos atrás. Por exemplo, Portugal continua sem salas de consumo assistido. Foi criada a primeira sala de consumo móvel o ano passado. Mas uma estrutura fixa ainda não existe na cidade de Lisboa nem em Portugal. O que está a acontecer hoje, e isto é uma autocrítica, digamos assim, é que os problemas vão sendo resolvidos e mantidos. E vamos tendo... os projetos têm a duração habitualmente de 2 mais 2 anos, portanto 4 anos. E é esse o período que eu diria que precisa de fazer diagnósticos mais aprofundados. O que nós fizemos em Portugal não é facilmente copiável para alguns outros países. E há questões de saúde que não se resolvem em 4 anos. Vamos precisar de 10, 15, 20 anos. E depois, a outra razão que eu acho que não há mais países a seguir o modelo português é a vontade política. A vontade política é tudo para tudo, né? Tudo para o planeta. Já não é uma preocupação dos portugueses. Se quiser, numa expressão, eu diria que esta estrutura foi vítima do sucesso da resposta. Olha como é que eu estava aqui. Veja aqui a minha cara. Veja aqui a minha cara. E agora veja a minha. A minha cara como é que está agora. Nada a ver, né? Nem, amigo. Nada a ver, nem, amigo. Veja como é que está. Isto é o que a droga faz. Se você me perguntar assim, você quer ajuda? Claro que eu vou dizer que sim. Mas, ir procurar é muito difícil. É muito difícil ir procurar. Só você mesmo é que tem força de vontade pela procura de ajuda. Verdade. Não consigo lhe explicar mais porque esta mãe acabei agora de fumar, tá percebido? Tranquilo. É complicado também estar aqui com o seu cenário, tá percebido? Tranquilo. É complicado. É complicado. Caraca, achei muito top esse documentário aí. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa iniciativa de Portugal com a descriminalização, é difícil falar essa palavra, das drogas no país. Então, já deixa aí seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, aquele forte abraço, beijo no coração e tchau.